Um, dois, três. Agora tá valendo. Um, dois, três. Agora tá valendo. Um, dois, três. Alô, 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 meus amigos do Praticamente Não Afensivo. Eu sou o Rodrigo Bandeira e estou aqui com o... Eric Batalha. E aí, Rodrigo, hoje, hein? Hoje tudo ficou sem fôlego, mano. Agora. Cara, a gente pensou em gravar um negócio rápido aqui, mas se a gente soubesse que ia dar tanto trabalho... Não é mais técnico hoje. É, a gente não tem gravado, mas estamos aqui, conseguimos resolver depois de quase duas horas mexendo equipamento, enfim. Estamos aqui porque o nosso compromisso é com você. Sim, e aí? O que é que a gente vai falar hoje? Então, Rodrigo, hoje, enfim, a gente estava conversando mais cedo sobre alguns lançamentos de filmes do ano que vem, né? 2019. E tem um filme que eu estou esperando muito. Qual é? Qual é? Qual é? Tem um filme que eu estou esperando muito há muito tempo. Qual é esse filme? Que é o Irishman, nova produção do Márcio Scorsese, que vai reunir de novo grandes nomes, como Robert De Niro, Al Pacino, John Pasch, enfim. Os grandes nomes de atores que se consagraram com um tipo específico de filme, que é... Filmes relacionados à máfia, à crimes, tráfico, gangsters, enfim. John Pasch é um cara... Enfim, eu tinha muito medo do John Pasch quando eu era mais novo, e até hoje eu acho que ainda tenho um pouco de medo dele. Ele é um cara pequeno que, enfim, ele inspira o medo de ele mesmo. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos lá. A gente vai indicar para vocês aqui cinco filmes de máfia, que a gente acha que são importantes de assistir. Antes de assistir The Irishman, que vai ser agora em 2019, produzido pela Netflix. Como é que a gente faz? Aleatório? Cara, eu não gosto de hierarquizar os filmes que eu assisto. Ah, né? Top cinco, quatro, três, dois, então a gente não está dizendo que um é melhor que o outro aqui, sabe? Certo? Nós separamos cinco filmes, claro que existem muitos mais... Muitos mais filmes? Se você, inclusive, um de um filme que você gosta muito, que a gente não falou, você queria falar sobre, coloca aqui nos comentários, que a gente pode fazer uma segunda edição desse vídeo sobre máfia. Mas nós separamos cinco e vamos começar com um filme que eu vi recentemente, um filme que eu gosto muito, eu acredito que é um dos meus filmes preferidos de máfia, que é o Bons Companheiros. É sensacional, sensacional. Bons Companheiros, filme de 95, né? Dirigido pelo mestre Martin Scorsese, que é difícil falar de um filme de máfia sem falar de Martin Scorsese. Inclusive, a gente até pensou em deixar só esse filme dele aqui, né? É verdade. Pra... Porque senão a gente só ia trazer um cara de filme dele, mas consegue se tem a... A sua filmografia tem bastantes filmes falando sobre rancos, sobre máfia, mas acho que talvez o principal seja Os Bons Companheiros, né? Exato. Fazendo uma rápida sinopse aqui do filme, essa obra fala basicamente sobre a ascensão de um garoto que sonha desde um Lexington na gangster. Diferente de outras histórias de máfia que a gente conhece, Bons Companheiros é um filme que traz a realidade dos bairros populares. Como funcionaria essa máfia? Como funcionaria toda essa organização criminosa em um bairro popular? Pessoas que estão lá na base. A gente não tá falando do poderoso chefão da máfia, de grandes nomes, da família, não. A gente tá falando da pessoa que começa do zero. Tem até no filme, eles mostram isso, né? Que eles são mafiosos, mas digamos assim, eles não lhe dão diretamente com os dons. Isso. Né? Porque existe toda uma questão de ser descendente de italianos e só um deles é, né? Que é o personagem de Oipeste, né? O Joe Peste, sim. Inclusive, exatamente, o personagem, o narrador da história, que é uma pessoa que existiu, é uma história baseada em fatos reais, né? Inclusive, esse cara, esqueci o nome dele, ele vai aparecer aqui na descrição. Ele deu o depoimento, né? Dizendo que os bons companheiros, vai lá. Ele gosta do filme porque ele realmente conseguiu retratar o que acontece com a pessoa que tá envolvida na máfia. Então é um filme que ele traz essa realidade da máfia, enfim. Sim, algumas curiosidades. E aí, qual é uma das curiosidades? Primeiro não era pra ser bons companheiros de Godfellas, não é o nome do filme? É, não era pra ser Godfellas, era pra ser Wise Guy. Wise Guy que é o título original do livro que deu origem ao filme. No entanto, já existia um outro filme chamado Wise Guy, né? Então a produção optou por chamar o filme de Goodfellas, bons companheiros, certo? É, tem uma cena do filme que é uma coisa, sabe, são sutilezas, assim. Tem uma cena do filme que o personagem do Joe Pett, em alguma cena do filme, vai até a casa da mãe dele. Depois de uma das cenas mais violentas, né? Ah, sim. Esse filme vai até a casa da mãe dele. E a mãe dele, na verdade, é a mãe do diretor, do Marcio Scorsese. O pai do Marcio Scorsese aparece também em algumas cenas do filme, enfim, tem isso. O personagem principal do filme, interpretado pelo Rei Liotta, e a esposa dele, originalmente, deveriam ser interpretados pelo Tom Cruise e pela Madonna. Foi a primeira opção do diretor, no entanto, enfim, motivos de grama não puderam. Justamente porque o Scorsese queria pegar dois personagens, enfim, duas figuras públicas que são muito amadas, muito queridas, muito glorificadas, assim, no meio do show business. E levar ele justamente pra essa discussão da decadência, ali na década de 90. Então, na visão do diretor, isso seria interessante, infelizmente não foi possível, mas tem o Rei Liotta, que é um grande ator, né? Um ator incrível. Na verdade, um trio, né? Rei Liotta, Joe Pett e o Robert De Niro, eles dão um show nesse filme. E aí E aí E aí E aí E aí